Tudo aconteceu na noite deste sábado, dia 29 de abril, durante uma apresentação do seu famoso projeto Embaixador In, que aconteceu ali no espaço de eventos de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O Gustavo Lima, como sempre, fez aquele discurso que já é famoso nos seus shows e que o público gosta muito, e em seguida virou um litrão de uísque na boca, que segundo os fãs bateu o recorde de quase 15 segundos sem parar. Vamos ver como foi? Mas antes, deixe seu like e seu comentário se você também vira o litro na boca quando escuta o Embaixador. Vamos simbora! Em poucos meses, os viúvos se apaixonarão, seus filhos terão suas vidas, seu carro gerará um novo dono, suas roupas serão doadas, E seu emprego vai ser ocupado por outra pessoa, e tudo o que você mais trabalhou, e tudo o que você mais alou para conquistar essa vida, quando você passar desse plano para o outro, vai virar objeto de disputa para os hermeiros. Qual que é a mensagem? Não deixa para fazer nada amanhã. Quem deixa para amanhã pode se atender profundamente. Nós, não somos donos do nosso tempo, o nosso tempo está na mão dele, lá de cima. Lindo reconhecido. Lindo reconhecido. Lindo reconhecido. É bastante, mas eu gosto de você, por quê? Eu pensei que você faz, esquecei da realidade